Existe uma grande chance de você estar estudando para o mercado de criptomoedas e estar se sentindo extremamente confuso. Aconteceu isso comigo lá atrás, acontece com todo mundo, isso faz parte do seu processo de aprendizado. E nesse vídeo aqui eu quero te dar um norte, te ajudar um pouco a sair dessa confusão, entender qual o melhor caminho, falar um pouco sobre diferentes caminhos, porque não é só criptomoedas, lá dentro tem algumas coisas importantes. Então esse vídeo eu quero que te ajude a focar os seus investimentos no mercado cripto, beleza? Meu nome é Michel, sou contador especialista em criptomoedas e por favor se inscreva aqui no canal, ativa o sino. Dessa forma você ajuda no crescimento do canal e também você recebe nosso conteúdo sempre em primeira mão. Vamos nessa. Seguinte, quando eu entrei no mercado cripto, a primeira coisa que eu vi foi o Bitcoin. Aí comecei ali a comprar, paguei uma taxa absurda, comprei errado, perdi dinheiro, depois eu falei assim, cara, precisa recuperar meu dinheiro. Fui lá, busquei dinheiro, um outro dinheiro, coloquei, coloquei numa corretora e aí comecei a fazer trade e aí não deu muito certo. E aí eu pensei assim, cara, esse trade aqui eu fico esperando muito e tal, eu acho que eu vou para o Mercado Futuros. Aí eu peguei e todo esse dinheiro que eu tinha foi para o Mercado Futuros. Em 15 minutos eu fiz tipo 35% e aí eu falei, cara, aqui é aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. Fui e foquei no Mercado Futuros e em uma semana eu não tinha mais nenhum centavo. Naquele momento eu pensei em desistir e aí dei um passo atrás, pensei e comecei a estudar. E aí eu percebi que em, sei lá, um mês no máximo, eu já tinha comprado Bitcoin, já tinha feito day trade, já tinha operado no Mercado Futuros. E aí que eu fui, depois de bastante tempo de estudo, de entendimento, eu percebi que existem diferentes trilhas dentro do Mercado Cripto. E cada uma dessas trilhas leva para um pote de tesouro diferente. Você não precisa caminhar por todas essas trilhas, você pode escolher uma ou duas, ou escolhe uma, se torna expert naquela, depois vai para uma segunda para aumentar os seus ganhos, diversificar os seus investimentos. E aí é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Primeiro, eu já vou colocar aqui o Bitcoin. Bitcoin é uma trilha, investir em Bitcoin só pelo Bitcoin, não é só, é muita coisa já. Por quê? Muita coisa para você estudar, a Bitcoin está sempre se atualizando, está sempre vindo algumas ferramentas novas, incluídas ao Bitcoin, como por exemplo a Lightning Network, que permitiu que o Bitcoin fosse um meio de pagamento bastante usado. Recentemente está tendo uma nova atualização chamada Taproot, que vale a pena você conhecer. Então, investir em Bitcoin dá muito certo. Eu conheço grandes investidores que investem só em Bitcoin e aí fica trabalhando na volatilidade dele muitas vezes, fazendo position trade ou swing trade e dessa forma ganha dinheiro. Vai comprando com recorrência. Tem um jeito que eu acho muito interessante, não me lembro agora quem inventou esse conceito para eu poder dar a fonte aqui, mas se você lembrar, por favor, comenta aqui embaixo, que toda semana você pode comprar um valor de Bitcoin independente do valor que o Bitcoin esteja. Porque, historicamente, a linha de rendimento do Bitcoin é uma linha de 45 graus para cima. Então, comprando toda semana, você garante que no longo prazo você pegará essa linha de 45 graus. Então, o Bitcoin é uma trilha por si só. Outra trilha são as altcoins. E aí, nas altcoins, eu vou dividir aqui, primeiramente, altcoins investindo no formato de fundamentos, olhando para as altcoins como startups, é isso que eu falo, por exemplo, lá no Crypto Week. Olha para elas como startups, analisa e pensa assim, isso aqui pode dar bom? Isso aqui as pessoas vão querer usar no futuro? Ou não? Se for coisa boa, você pode investir ali pensando no médio e longo prazo. A chance aqui de você fazer vários e vários percentuais de ganhos é bem maior, só que o risco também é maior. Então, as altcoins, principalmente aquelas pequenas, olhar para elas como startups. Essa é uma segunda trilha. Tem uma terceira trilha bem parecida com essa, que também são as altcoins, mas olhar para as grandes altcoins, aquelas que já têm um período maior de existência e já têm um produto mais interessante, já têm um valor de mercado maior, só que ainda assim podem ainda se multiplicar algumas vezes no curto ou até no médio prazo. É, por exemplo, investir em Ethereum, investir em Euron, de Cardano, o top 20 ali da lista da CoinMarketCap, você tem que conhecer a CoinMarketCap, o top 20 ali geralmente são grandes moedas, com algumas exceções de memecoins e algumas exceções de stablecoins. Então, a terceira ideia aí é investir em grandes projetos. A quarta trilha, se for o seu caso, é investir em memecoins. Tem gente que vive de investir em memecoins. E aí você tira um pouco o foco de fundamento, você não vai olhar para fundamento de memecoin. Nas memecoins, você vai olhar para hype, para momento, qual que está sendo, qual que a comunidade está mais eufórica naquele momento, quando vai ter uma listagem específica. Essas coisas contribuem para que uma memecoin cresça de valor. Então, a ideia da memecoin é comprar aqui, vender aqui e ir para a próxima memecoin. Nada de ficar rodando, nada de ficar segurando aquilo. Essa é uma outra estratégia também muito válida. Uma quinta estratégia, estamos na quinta, né? Uma quinta estratégia é ser analista gráfica. A mesma análise gráfica serve para a Scalp, serve para a Swing Trade, serve para a Day Trade, serve para a Position Trade. O que é isso? A diferença é o tempo. O Scalper é aquele que quer entrar e sair em poucos minutos, fazer 1% ou 2% ali. Quem faz Day Trade, o objetivo dele é comprar e vender no mesmo dia e ter um lucro com isso. O Swing Trade, ele compra e espera alguns dias para sair em um valor específico. Ele faz uma análise combinando outros conhecimentos, como por exemplo, fundamentos e vê, bom, essa moeda está aqui, está num topo, num fundo histórico e ela pode buscar esse valor aqui nas próximas semanas. Então, eu vou comprar aqui nas próximas semanas, quando bater aqui eu vendo. Esse é o Swing Trade. E você também pode ser um Position Trade. O Position Trade é muito parecido com o Swing Trade, mas ele está mais focado em comprar. Compra quando, sei lá, o Bitcoin foi lá em 70 mil dólares, aí ele caiu para 38, aí você vai e compra. Aí ele foi lá em 78 mil dólares, ele caiu para 42, você vai e compra. Você vai criando posição através desse Trade do Bitcoin, beleza? É outro caminho aí à análise gráfica. E aí, para não estender muito nesse vídeo, mas se você quiser, eu vou dar, fazer uma parte 2 desse vídeo, eu falaria ainda de airdrop, falaria ainda de DeFi, falaria ainda de renda passiva. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça mais um vídeo sobre essas 3 trilhas, beleza? Se ficar alguma dúvida ou se você tiver alguma outra trilha, alguma outra ideia, alguma outra coisa para complementar, por favor, comentário aqui embaixo. Isso reforça a nossa comunidade, faz de criar uma troca de conhecimento muito forte e muito produtiva aqui. Beleza? Tamo junto, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho